O Movimento Todos pela Educação lançou na Câmara o Anuário Brasileiro da Educação Básica e o relatório de olho nas metas. Apesar dos avanços, a educação brasileira aponta ainda graves distorções. Mais de 2 milhões e meio de crianças estão fora da escola e quase um quarto dos alunos no final do ensino fundamental não sabe ler. Uma radiografia do ensino no Brasil. O Movimento Todos pela Educação entregou à Câmara o Anuário Brasileiro da Educação Básica e o relatório de olho nas metas. As publicações trazem indicadores sobre a alfabetização, o atendimento escolar, o desempenho dos alunos e o financiamento do setor. Apesar de alguns avanços, como o aumento no percentual de alunos com nível de aprendizado adequado em língua portuguesa, o Brasil ainda apresenta distorções. O Brasil tem hoje mais de 40 milhões de crianças e jovens em idade escolar matriculados nas redes de ensino, totalizando 94% dessa população. Isso significa que ainda temos 2 milhões e meio de jovens fora da escola. Muito preocupante. E aí eu acredito que cabe aos municípios, cabem às redes, buscar esses alunos, ver por que não está indo à aula. Cada escola tem que ser responsável por isso. A gente precisa fazer um movimento para que cada um dos diretores, professores, tenha um compromisso para a gente não deixar nenhuma criança fora da escola. Quanto à alfabetização das crianças, os indicadores apontam que 77% dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental conseguem ler, enquanto 65% dominam a escrita e apenas 42% foram considerados matematicamente alfabetizados. Segundo a diretora do Todos pela Educação, além de estarmos longe de universalizar o ensino, as deficiências na oferta prejudicam as crianças que mais precisam. A desigualdade educacional foi o foco do Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2017. A gente precisa tratar o diferente diferente. A gente já faz isso, de certa forma, porque a gente já dá menos para quem tem menos. A gente já trata diferente o diferente. A escola do pobre é uma escola que tem os menos itens de infraestrutura, tem os professores com pior formação, tem uma aprendizagem pior. A gente já está fazendo isso. O que a gente precisa é inverter e dar mais para quem tem menos. Essa não é uma frase, não é um bordão. Essa frase tem uma consequência na política educacional absurda. Só que a gente tem que ter coragem para poder fazer essas opções, essas escolhas.